E aí galera, eu sou a Mari Moon e faço a voz da Barnella com Betona Raul. Você vai pra casa. Como é? Eu não te ouvi, o seu bafo é tão forte que amorteceu meus ouvidos. Sou uma fofa! Você é uma campeã. Eu sou uma campeã. E é uma fofa. Eu sou fofa! Foi a primeira vez com uma dubladora e foi muito emocionante. Meio que mirava nessa história de de repente um dia fazer uma dublagem. Quando chegou com 20, eu jogo um par, tive um ataque cardíaco. Quase chorar, quase morrer no coração. Tá bom. Tá bom. Você é mal educada e esta conversa acabou. E esta conversa acabou. Como é que eu fui? Quase acabou com a montanha inteira. Tá, tá. Isso é bom. Detona Ralf. Dia 4 de janeiro nos cinemas. Não perde. Pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Cortez e eu estou no filme Detona Ralf, dublando o personagem de Félix. O Ralf foi pro Missão de Herói. Tá mudando de jogo? Sim. E o Rafael Cortez é sem dúvida o melhor de todo o elenco. Eu conserto. Isso aqui não tá no texto, tá? É um bifão que a gente vai colocar e vamos ver se a Disney aprova ou não. Obrigado, Disney. Muito legal. Bem-vindos à Estação Central de Jogos. Trens com destino a todos os jogos já vão partir. Vocês todos estão convidados pra assistir a gente a partir do dia 4 de janeiro de 2013 em todo o Brasil. Em todos os melhores cinemas. Também em versão 3D. Oi, eu sou o Thiago Bravanel e faço o papel do Ralf. E ainda estou na Ralf, o novo filme da Disney. Fica difícil gostar do trabalho quando ninguém mais curte o que você faz. Ei! Onde vai? Não pode bagunçar o programa, Ralf. E eu fui de São Paulo, eu fui chorando, porque eu não tava acreditando, eu tava realizando um sonho. Que era fazer parte desse universo Disney que eu amo. Cadê o cara que detona? A Disney tá no meu coração sempre. Fazer a voz de personagem é emocionante. Você é só o vilão que detona o prédio. A partir do dia 4 de janeiro, em todos os cinemas. Também em versão 3D. Detonar Ralf. Do céu.